É isso aí galera, tô com essa Iveco aqui, né, 35S14, tava perdendo potência, certo meu patrão? Certo! É o Márcio do Rio de Janeiro, você é? Rio de Janeiro, Xerém! É aí, a galera aí, um abraço aí pra galera do Xerém aí, né, é isso aí, Rio de Janeiro aí também, tem uns carioca gente fina aí que acompanha a gente no canal no YouTube, então um forte abraço! Conheceu a gente no canal no YouTube, né patrão? Também, eu já acompanhava você no YouTube e um colega... Indicou também! É isso aí, como é o nome do seu colega? Carlos! Carlos! Obrigado Carlos aí por indicar aí, né, o Márcio, né, e... Bom, e vamos falar do problema aqui, o seu carro tava perdendo potência, né, tava fraco e barulho na bomba elétrica, não é isso? Tava apresentando barulho e perdi a potência! E perdi a potência, né, e acendia aquela luz lá de injeção lá, né, aquele... Parece um bicozinho, exatamente, uma luz vermelha lá no painel, perdi a potência! Você já fez uma viagem pro Rio de Janeiro, né, de volta ou não? Agora eu fui pra Ourinhos, de São Paulo, e de lá eu fui pro Paraná! E foi pro Paraná e não deu problema mais no carro! Vamos falar do problema que tinha lá? Era o tanque que tava sujo, não era isso? Tanque sujo, filtro, cabeçote, nós fez a limpeza do sistema, vou mostrar aqui um pouco, né, limpeza aí do cabeçote e do filtro de combustível, nós tirou, bateu ar em toda a estubulação, né, o... O Márcio acompanhou, né, acompanhou o serviço aqui com a gente, ficou o dia aí com a gente, o dia todo aqui, né, porque... É isso aí, obrigado, né, obrigado aí por confiar no nosso trabalho, patrão! Então limpamos o tanque, né, vê que ele já andou, né, da estrada, avaliamos a tampa de combustível, tava com o respiro perfeito... Aqui nós trocou a boia de combustível, né, também, ou não? Tocou a boia! Ah, trocamos a boia! Tava com um problema na boia, né, ah, ele tava sem a proteção, tava sem o filtro... Tava sem o filtro da boia! É, tava sem o filtro do pescador e boia de combustível que vai aqui no tanque, lembrando, foi isso mesmo! Aí nós trocou aí, também substituiu e fez a limpeza e trocamos o filtro de chassis, limpamos o cabeçote e o filtro combustível... E o filtro combustível e o carro ficou filé, certo? Então, não precisou, graças a Deus, ir mexer em bomba e nem em bico, né, e nem no sensor da flauta, barulho tá bom, funcionando, original... Esse nós fez um vídeo aqui porque ficou bom, o patrão voltou de volta, por eventualidade o cabo conectou de conectar aí pra fazer leitura no módulo... Acabou ficando no carro e ele voltou hoje aqui e nós, ele foi trazer o cabo e brigado aí por voltar, trazer o cabo e trazer essa notícia boa que conseguimos resolver o problema dele, né? Resolveu o problema e vocês estão no nota 10, o atendimento de vocês é maravilhoso, seus funcionários são muito efetivos... Quem que atendeu? Você foi o Heraldo, né? Foi o Heraldo, a Bruna, a Francis Lane, é isso aí, toda a equipe envolvida aí, e é isso aí, obrigado aí, meu patrão... Então vamos nessa aí, agradecendo a você desejar por cumprir o nosso trabalho e toda a galera que acompanha a gente no canal no YouTube... E o cliente lá que indicou mesmo, como o nome dele, esqueci, o Carlos, né? É isso aí, a galera do Cheren aí do Rio de Janeiro, um forte abraço aí do Rondinelli aí, da mecânica de livre diesel... Certo, meu patrão? É nóis, é isso aí, valeu, galera! Vamos nessa aí, vamos trabalhar que tem bastante trabalho, aí vou liberar o patrão aqui... Falou, tchau, tchau!